Eu vou pintar meu cabelo de vermelho, não tô nem aí, ó Olha aqui, ó O Toby voltou, o Toby voltou, mano, é isso Galera, acabou, acabou Tá confirmado, acabou Acabou Ah, meu Deus, eu não acredito, irmão Irmão, você não tem noção Acabou de vazar um monte de coisa do set de gravação de Noe Home Vazou foto dos trajes dos três Vazou foto do traje do Toby nas provas Vazou arte conceitual Olha o cachorro tá latindo Porque eu vou ter que soltar fogos agora, enfim Acabou agora a desgraça, eu não acredito, meu Deus Tô muito feliz em trazer tudo isso aqui pra vocês Insano, eu não achava que ia vazar tudo isso, velho E eu acabei de pesquisar e são vazamentos reais Sério Então, sem mais delongas Vamos ao vídeo Olá, Heromaníacos, tudo bom com vocês? Lu e Celare que fala E que satisfação, irmãos E que satisfação Vazou tudo, tudo, velho Tudo, ó Vou começar aqui a mostrar pra vocês A primeira imagem que nós temos É essa daqui Dos três trajes lá no set de gravações O traje do Tom Holland O do Toby Maguire E o do Andrew Garfield O que que nós percebemos? O do Andrew é o mesmo que tá lá nas gravações, né? Que ele tava usando no vídeo que vazou O do Tom Holland também, né? É o que ele tá usando aí nas principais partes do filme E o do Toby também, mano! O do Toby tá rasgado de novo, velho Aqui no braço Olha, mano Tá rasgado ou tá só amassado? Já pensou se for rasgado de novo o traje dele, velho? Enfim Isso já confirma tudo, né? Mano Tá confirmado, gente? Vocês tem noção disso? A minha ficha ainda não caiu De verdade Não caiu Mas tem mais essa daqui, ó Que mostra Deixa eu até colocar aqui pra olhar com vocês Que eu tô gravando no computador, ó Essa daqui mostra o traje na prova Dá pra ver que é uma foto atual, né? Porque a câmera é boa e tudo mais E, obviamente, é o Toby lá dentro dele Lembra daquelas fotos que vazaram lá em dezembro Do Toby indo pra um teste de roupa Numa loja de fantasia? O pessoal até cogitou se não era de um outro filme Que ele tava fazendo Então, aqui dá pra ver que era o Homem-Aranha 3 mesmo, né? O traje tá com uma cor um pouco mais reluzente ali Se liga E é o mesmo, cara, da época Nossa, mano Nossa, mano Meu Deus do céu Eu não acredito que tá confirmado, velho Eu não acredito Porque, ó, tem a foto do cara no traje Tem os trajes lá no teste de gravações Aí, ó Se liga Tem mais aqui Tem mais, mano Tem arte conceitual do traje dele, ó Essa arte conceitual, pelo que eu vi Ela é oficial também E ela bate um pouco com as descrições Que a gente tinha visto do traje dele, né? Que seria o mesmo da trilogia Só que com as cores um pouco mais reluzentes Eles iriam fazer isso E aquela foto anterior, né? Do teste do traje Mostra bem isso, né? Bem reluzente É... Mais colorido, né? E a gente viu isso também Naquela foto que vazou do set Com o Andrew Garfield Que eles estavam lá Nas estruturas de metal E tudo mais Dava pra ver que o Tobe Tava mais brilhoso O vermelho tava mais saturado O azul tava mais saturado Então A gente vê isso aqui também, ó Nossa, mano Eu não acredito, cara Eu tô vendo E não tô acreditando ainda Tá ligado? Porque foi um negócio Que eu até falei no vídeo anterior Com vocês aqui Mano, com base em tudo Não tinha como isso não acontecer Não tinha Ser um tiro no pé enorme Da Marvel e da Sony E agora a gente tá vendo Que é verdade Tipo, algumas horas depois, velho Nossa, mano Nossa Enfim Tem também, ó Coisa do Duende Verde Vou mostrar pra vocês Aqui são artes conceituais Do traje do William Defoe, né? Eles tinham falado Que, pô O traje seria o mesmo Lá do Homem-Aranha 1 Só que com alguns acessórios a mais Alguns acréscimos E aqui a gente realmente Tá vendo, ó Tem umas partes roxas Tem ali Com o negócio aqui, né? Enfim, tá um pouco mais parecido Com um dos quadrinhos Que o Duende Verde também Tem uns detalhes roxas Do traje Cara, eu tô muito feliz, irmão Eu não tô conseguindo nem respirar É o que eu tô falando Calma Respira 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 Vamos lá Vamos continuar E ainda tem, ó Essa daqui Que mostra o cara com traje Não é só arte conceitual, velho Mas só que esse cara aqui Não é o William Defoe, né? Talvez Acho que ele é um dublê Deve ser o dublê do William Defoe Ele coloca a máscara ali Pra gravar as cenas e tal E ali, ó As telas azuis Sete de gravações Enfim, mano Como é que os caras deixaram vazar isso, velho? Mano, eu não tô acreditando Os caras ficam negando Negando, negando Aí vem Nossa Agora acabou, velho Matou Vamos voltar aqui agora E ver os trajes deles Que vazaram, velho Vamos ver os trajes de novo Olha aqui Só que aqui O do Toby tá mais escuro, né? Parece que tá escuro Que nem o do Andrew Eu não sei se eles vão arrumar Isso na edição Ou se foi a coloração Aqui Enfim Caramba, mano Os caras moscaram demais, velho Deixar alguém tirar foto disso E ainda tem algumas diferenças Que a gente percebe Por exemplo Nesse traje do Tom Holland A gente consegue ver Que a cintura dele Tem aqueles detalhes pretos Que tinha no traje De longe de casa Só que No traje de No Way Home Que a gente viu Nas fotos da revista Empire Ele não tem esses detalhes pretos Né? O traje teve essa mudança Então Como o filme vai continuar Direto do longe de casa Talvez ele use esse traje No início do filme Ou então Isso pode ser até uma coisa assim Que conte contra A favor desse possível vazamento Né? Que não dá pra gente levar Como oficial De novo É um vazamento Mas As imagens do traje Do Toby Que vocês viram aqui Mas essas imagens Do traje do Toby Vieram dos mesmos vazamentos Que vazaram O traje do William Defoe E as artes conceituais Então Nossa O Kevin Feige Deve estar com muita raiva Agora Né? Senhor Kevin Feige Continuou negando Né? Ah É Cuidado com as expectativas Ó meu Deus do céu Esses rumores são legais Muitos são verdade Outros não Ó Eu não sou o lobo branco Eu não vou negar Nem confirmar nada Ó meu Deus do céu Se o Toby e o Andrew Estão no filme Eu não sei Qual a frase mais Que eles disseram mesmo Eu não recebi a ligação Ó Eu não recebi Olha só Meu Deus Eu não recebi a ligação Eu não recebi a ligação Que ódio É um misto de ódio Misturado com felicidade Misturado com Eu entendo O lado deles também Enfim Na verdade Não tem ódio não Mano É só euforia mesmo É felicidade Pra poder zoar eles também É divertido Quando você tá certo É muito divertido É divertido também Os As pessoas que negaram Pô Esse negócio de aranha Versa aí É um sonho Nunca vai acontecer Ó meu Deus do céu Tá vendo Acredite nos seus sonhos Galera Saibam analisar A realidade Que está ao redor De vocês Entendeu Não sejam cegos Prestem atenção Nos fatos Não deixem te enganarem Sempre foi verdade E meu Deus Eu não vejo a hora De meu tome logo Meu Deus do céu Ah Como é Como é bom velho Essa alegria Como é bom mano Cara É uma das melhores sensações De eu sentir na minha vida De verdade Eu não lembro de Ficar tão feliz assim Igual eu tô agora Nossa Eu tô muito feliz Em ter vivido Pra ver isso Parando pra pensar né Toda essa dificuldade Que a gente passou Nesses últimos anos aí Você poder presenciar isso Toda agonia Expectativa Que a gente viveu Esse ano Não só com o resto Vai falando de área reversa Agora Desde que vazou Os rumores Ah Ah meu Deus Eu vou pintar Meu cabelo de vermelho Tô nem aí Aqui O Toby voltou O Toby voltou Mano É isso Ah É isso mano Aqui ó Merece Eu virei Super Saiyajin God Agora Dane-se Caramba mano Se inscreve aqui no canal Na moral Se inscreve aqui no canal Porque Você fica informado De tudo Tá ligado É isso mano É isso velho O Homem-Aranha Voltou O Homem-Aranha Voltou Agora eu não vejo a hora De sair logo o trailer 2 E o trailer 2 Confirmar isso Na verdade já tá confirmado né Eu só quero ver eles em cera mesmo Vamos ver de novo o Toby Olha o Toby lá Com o traste velho O Toby mano Ele Nossa Ah Meu Deus Cara Tudo isso Tá vindo de vazamento direto Do próprio Twitter né Eu achei tudo isso lá E mano caramba velho Eu não vou conseguir me levar a sério mais Seu cabelo ver É isso Eu queria ter fogos mano Pra soltar aqui Já pensou Soltar fogos Caramba mano Eu vou ficar olhando essa foto Mano Mano Eu acho que eu vou imprimir essa foto E eu vou colocar no meu quarto Pra ficar olhando pra ela Porque Você é louco mano Olha só que maravilha Olha só Não tem mais como negar mano Não tem mais como negar velho E assim eu quero mano Deixar um agradecimento especial Nesse momento de tanta alegria Pra vocês Que acompanham aqui o canal Entendeu Vocês mano Que sempre Que passaram toda essa dificuldade Aqui comigo A cada notícia Que a gente via Vocês mandavam as teorias de vocês As visões diferentes Sempre me ajudavam A perceber O que estavam tentando Te enganar de mim Entendeu Tava na nossa frente ali Mas Esse povo Tava Querendo esconder tudo Entendeu Tinha gente que acreditava Tinha Mas nós nunca fomos enganados Entendeu Nunca acreditamos no Andrew Garfield Que falava que era o lobo branco Lobo branco aonde irmão Você é a aranha vermelha e azul Tá ligado Agora eu quero muito saber O que a Sony vai falar Depois disso Eu quero mesmo Tá ligado Eu quero ver Onde é que Eu quero ver muito a entrevista Do Andrew Garfield Eu quero ver o pessoal E aí Andrew Garfield Qual que é a fita Né O Tobey Por isso eu gosto do Tobey Tá ligado Porque o Tobey ele nunca negou Ele preferia não dar entrevista Tá ligado E quando o pessoal parava ele E perguntava na rua Ele metia a piscadinha E falava que tava no filme sim Entendeu Por isso eu gosto muito do Tobey Então É isso Por enquanto Essas são os vazamentos Essas são as notícias As confirmações Como eu falei Se inscreve no canal Que na semana que vem Vamos criar muita teoria Vamos agora Ver o que a Sony vai falar Sobre tudo isso Vamos ver se eles vão lançar Um post oficial Enfim Eu quero muito ver O que vai acontecer agora Porque Imagina como é que deve estar Lá dentro da Sony Imagina a cara do Kevin Feige Agora Eu queria muito ver a cara Do Kevin Feige Agora O Kevin Feige Comenta aqui Como você tá se sentindo Ah e é isso mano Se inscreva no canal Pra não perder mais nada Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima